DJs, novidades Meu irmão, parem de postar saída que pagaram com o choco Manas, parem de postar saída que pagaram com o choco Meu irmão, se não tem dinheiro, paga com o choco Você colabora com esse moço Toma um milho e bebe, faz o bolso Hoje tem choco, 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 choco Hoje tem choco, 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 choco Saluda! Pesca! Ela não trabalha no Bumba Mas tá sempre postar quando eu tava no QC Ela não trabalha no Bumba Mas tá sempre postar quando eu tava no QC Mas tá sempre postar quando eu tava no QC MIRMAN, parem de postar saída que pagaram com o choco Manas, parem de postar saída que pagaram com o choco MIRMAN, parem de postar saída que pagaram com o choco MIRMAN, parem de postar saída que pagaram com o choco MIRMAN, eu não te pedi moça mas ajuda Pessoas tuas amigas não te chamam ajuda Mas mulher só assim então porque Sai de casa dela sem dinheiro Quando tá na festa ela só quer beber Em troca vai pagar com quem com choco Choco, Choco, Choco é Lado trabalha, no bumba Mirmão, parem de postar a saída que pagaram com o Choco Choco, 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 hoje tem choco Choco, 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 choco Em troca vai pagar com quem? Con choco Choco, choco, choco Company More Minimo E sa congratulations Big asking Kitchens